Deixa eu cumprimentar a outra lindona, que eu já brinquei com ela. Perguntei se ela fez o teste de sexagem, porque eu errei o sexo. Eu errei o sexo do bebê. Fazer o que, né? Mari Chicarelli, minha amiga, bem-vinda. Obrigada. Ai, o barrigão. Olha lá, olha lá. Seis meses. Já escolheu o nome? Outro sexto, ainda não sei. Ainda não? É, tem que sentir, tem que achar. No primeiro filho, talvez, parece ser mais fácil. Mais fácil, porque a gente já tem tanta coisa planejada, né? Aí o segundo, falam que muda tudo. É, eu fico, será esse, será aquele, não sei. Tá na dúvida ainda, mas vai ser uma lindona, né? Sua melhor amiga, a melhor amiga da sua filha. É, exatamente. Isso é fundamental. Essa pauta linda que você escolheu vai ajudar muita gente. Então, para tudo o que vocês estão fazendo, que hoje, Mari Chicarelli, que é a nossa nutricionista queridíssima, que veio nessa semana de aniversário também, tinha que estar aqui. Por quê? Ela vai falar de dois elementos, eu diria de dois alimentos, podemos dizer assim, que nós desconhecemos o poder. Então, a partir de hoje, se você assistir essa pauta, você vai conhecer. Um deles é o Camu Camu. Cadê o Camu Camu? Esse daqui em pó. É esse aqui em pó, também não conheço. Tem a frutinha dele também. Tá, que nós vamos mostrar a foto, né? E tem o Morozil, que eu também não tinha a menor ideia. O Morozil está onde? O Morozil está aqui. Em cápsula. E também tem como usada a forma da toranja e do Grapefruit. Ah! Então, ó, o Morozil está aqui, em forma de cápsulas. Porém, a gente tem essa ilustração mais linda aqui, dessas laranjas e de outras frutas que ela vai comentar. E vocês vão entender por quê. Por onde nós vamos começar? Morozil? Vamos para o Morozil. Vamos entender o que é, então, essa história aí, que pode ajudar muita gente, né? O Morozil é sensacional. Hoje, assim, todo mundo manipula o Morozil. Então, os médicos, nutricionistas, por quê? Ele é um potente aliado no emagrecimento. Sério? Então, todo mundo fica louco, né? Sério? É, é muito bom, muito bom. O que ele faz, né? Então, assim, aqui a gente tem ele em cápsula. Só que o Morozil, ele, ali, é o extrato seco da laranja Moro, que é da Itália, na região da Sicília. Ah, tá. Tá? Isso não, esse daqui não é cultivado aqui no Brasil. Certo. Esse daqui é cultivado no Brasil, que é o Grapefruit ou a Toranja, que a gente conhece. Ah, entendi. Então, assim, tem o mesmo benefício, não são iguais, porque quando a gente concentra o extrato seco, eu tenho uma concentração maior do nutriente. Certo. Então, aqui a gente tem uma concentração maior, aqui a gente tem uma concentração menor, mas eu posso usar como alimento. Então, se tem aqui no Brasil, esse princípio ativo pode ser um pouco mais barato do que se fosse manipular... Claro, claro. Esse princípio ativo italiano. Sim, ele é um princípio ativo que não é muito barato, porém, o extrato seco, ele é mais potente. Tá. Então, assim, pra gente diferenciar, eu posso manipular, mas eu também posso usar em pequena quantidade em casa, igual a gente vai fazer o suco aqui. Que legal. E você achou onde? Mercadão, né? Não, eu achei em mercado normal. Ah, já sei. É verdade, aqui a gente não pode falar qual é, mas depois o pessoal vai te perguntar nas redes sociais. Mercado normal. É? Tinha mesmo? Tinha, tem. Super fácil de achar. Tranquilo, então. É toranja, às vezes pomelo tá escrito, grapefruit. Acha por esses nomes. Por esses nomes. Super simples. Tá. Aí, você já quer fazer o suco e como é que ele ajuda no emagrecimento? O que ele faz? Melhora o metabolismo? Ele tem alguns componentes. Tem alguns nomes complicados e etc. Que, principalmente, antocianinas. Tem um tipo de ácido também que age na forma de reduzir. A gente fala de modular a gordura. Eles dizem, em algum estudo, que reduz a gordura abdominal. Tá. Mas, o nosso corpo é um só. É. Então, a gordura vai ser tirada do corpo inteiro. Tá. Alguns estudos que foram feitos em algumas pessoas que tinham uma gordura abdominal proeminente, melhorou porque a gordura tava mais acumulada aqui. Entendi. Mas isso não existe. Uma coisa que vai reduzir a sua gordura local. Isso não existe. Vai reduzir a gordura da mão, do pé e tudo. Do corpo todo. Do corpo inteiro. Nossa! Então, como que ela age? A gorduraidade, principalmente, ela controla a insulina. E a insulina desregulada, ela é professora da obesidade. É verdade. Então, esse é um problema. Então, como ela regula os níveis da insulina, que é o hormônio principal que a gente tem, a gente consegue ter essa redução da gordura do corpo todo. Então, por exemplo, ó, tá passando umas fotos aí de exemplos da... Olha que linda. Aqui é a italiana, né? Sim, essa sim. A vermelha, a mouro. É. Mas o que eu achei legal que você tá comentando, você tocou num assunto importante da insulina. E a gente sabe que a insulina tá diretamente ligada a diabetes. Diabetes. E a outros problemas. Colesterol também. Seria algo importante pros diabéticos? Muito. Só que assim, o que a gente tem que tomar cuidado é... A toranja, no caso aqui, falando realmente do alimento, existem alguns estudos que algumas medicações, a gente chama interação droga-nutriente. Tá. Pode interferir. Quais são essas medicações? Simvastatina, antidepressivo. Então, tem que tomar cuidado porque pode, ainda faltam estudos, mas pode comprometer esse tipo de medicação. Tá. Antiarrítmicos também. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Quem faz o uso, então, dessas medicações. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Eu vou consumir quantas por dia? Então, não vai fazer mal numa quantidade normal. É que tem gente que exagera demais. Tá. Ah, emagrece? Emagrece. Qual a quantidade que eu preciso? Se for manipular, 400mg a 500mg dia. Dia. Manipulado. Eu consigo isso através da fruta, essa quantidade toda? Se eu comer um quilo, por exemplo, pra gente comparar. E não vai fazer isso? Ninguém. Tem gente que faz, né? Não, gente. Por favor. Mas eu espero que não. Então, nesse caso, pode comprometer. Tá. Então, saiu um estudo no Journal of Obesity também, falando que meia dessa daqui, essa aqui é grande, né? É grande. Metade. Todos os dias antes do almoço, mas isso com a casca também, reduziu em 20% no final de dois meses a porcentagem de gordura. 20% é bastante. É muita coisa. É muita coisa. E a pessoa não mudou a alimentação, segundo esse estudo. Tá. Então, dá pra gente incluir, né? Antes do almoço. Meia por dia não vai fazer mal pra ninguém. O que a gente fala que faz essa interação droga-nutriente é o excesso. É. É a falta de bom senso. É a falta de bom senso. E você vai ensinar um suco que, de repente, pode ser consumido antes do almoço com essa finalidade. Exatamente. Então, eu vou botar perguntinha do público e já já a gente continua falando da manipulação pra quem tem dúvida. Ah, não tem perguntinha ainda? Quer que eu pego aqui, ma? Então, tá. Eles vão separar a perguntinha lá. Daqui a pouco eu pego aqui. Eles pegam lá. Quem tiver pergunta de manipulação, gente, isso é legal, porque eu sei que a Mari tem uma experiência enorme. Manipulação é extremamente importante. É algo que a gente... Hoje a gente recebeu uma cosmetóloga. Então, juntando aí os assuntos do dia aqui no Você Bonita, tudo se encontra. Vocês percebem que tá tudo ali se encontrando? É algo extremamente importante que a gente tem acesso hoje, mas que deve ser usado com muita responsabilidade por médicos e nutricionistas nessa prescrição. Vamos fazer nosso suco, então? Vamos. Enquanto você me conta mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pro suquinho, então, do morosil. Ó, aqui eu não coloquei com a casca, pra gente bater mais fácil. Mas em casa, se quiser colocar com a casca, mê muito melhor. É melhor, né? Esse daqui tem a toranja espremida, ou grapefruit, e nós vamos bater junto um pouquinho de gengibre, só pra dar uma carinha e melhorar um chanzinho, um metabolismo. Sobe o sol. Vamos lá. Ligou aqui, aí vamos aqui. Ó! Oi! Pronto. Esse liquidificador é pau. Quem será que vai provar, hein? Eu vou provar, mas falhar aí quem quiser. Porque o meu almoço é depois do programa, né? Então, é na hora certa, é. Todo mundo gostou. Esse aqui é do emagrecimento, hein? Tem bastante gengibre. Olha que bonito. Ela é uma delícia pra chupar também, né? É, é docinha. Ah, ficou bom pra caramba. Muito gengibre, não? Não, ele ficou meio azedinho com gengibre, eu gosto. Eu acho ela mais saborosa que a laranja, eu acho muito docinha. Gostosa. Então, e ainda mais gostosa que a laranja, tem que fazer. É, e é facinho de achar, né? Então, além de tudo, paga menos. Agora, Carol, eu posso manipular, eu posso pagar a manipulação. É vantajoso? É vantajoso porque esse tipo de manipulação, que é o extrato seco, a gente não tem aqui. Então, nesse caso, tem que manipular. Porque, claro, sempre manipular numa farmácia de confiança, que trabalhe com bons laboratórios, pra gente ter algo de qualidade. A matéria-prima de qualidade, né? Exatamente, exato. Então, gente, pra quem quiser manipular, tem que conversar com o seu médico, seu nutricionista, sua nutricionista, e a dosagem tem que ser pra pessoa. Tem que ser pra pessoa. Então, eu tenho um probleminha, eu já tomo, por exemplo, a simvastatina, ou tenho um problema de arritmia cardíaca, eu posso tomar a mesma dosagem de uma pessoa que não tem? Não. Não. Então, é por isso que tem que realmente ser dosado pra cada um. E quem tem diabetes e faz aí o controle com a insulina, atrapalha? Pode atrapalhar. Tem esse outro porém. Tem esse detalhe, né? Além dele melhorar, claro, esse perfil, principalmente da insulina, ele pode atrapalhar pra quem já faz o uso, que é a insulina dependente tipo 1, né? Nossa, eu tipo, adorei, que eu não paro de tomar. A Mário tá me olhando e eu lá tomando, experimenta. Aí você pode? Não, eu não posso. Grávida não pode. Eu ia perguntar, pode, não pode. Mas é aquilo, um pouquinho pode? Claro, você não vai fazer a manipulação. Mas o morosil manipulado, já grávida não pode, né? Então, a gente, nada disso. Não é, porque não pode, né, dar essa ativada no metabolismo. Não. Por enquanto, não. Depois a gente começa de novo. Depois que nasce, não, aí pode tudo, e aí tem que mandar bala, né? Exatamente. Perguntinha do público na tela, olha lá. Nossa, que uma delícia. Adorei. Quem escreveu, Silvana, beijou. Quem tem hipotiroidismo, pode tomar, então, a manipulação. E aí? Poder pode, mas tem que ser um pouco menor a dosagem. Isso tem, a gente sempre fala assim, tá com a medicação em dia, já tá tomando ou não, descobriu agora. Se tiver, descobri agora, não. Não. A gente sempre tenta primeiro tratar, tô com a dosagem correta, pra tratar a tireoide normal, eu posso introduzir, só que numa quantidade menor. Eu não vou colocar 500 miligramas dia. Pra uma pessoa, perfeito. Então, tem que ter esse bom senso. Tem, tem. Mas tem que estar no... Depois que a gente faz o controle de hipo e hiper, a qualidade de vida volta ao normal, como se a pessoa não tivesse nada, né? Exatamente. Tá controlado, aí eu tenho. Não, você não tem. Você teve, você toma os medicamentos pra normalizar e não tem mais. Aí pode. Aí sim. Em dosagem menor. Menor. Vamos então agora pro camu-camu. Camu-camu. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha a menor ideia, que é essa belezura aqui, em pó. Esse daí é em pó. Só que ele vem numa frutinha, né? Ele parece muito a jabuticaba. Sério? E ele é o primo da jabuticaba. Ai, que legal. Só que ele é um pouquinho maior. Eu não sei se tem mais fotos. Acho que tem mais fotos aqui. Acho que tem mais fotos, né? Ah lá. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. É, tá ali no... Tá lá, olha que bonitinho. Ele parece... É do tamanho da jabuticaba? Ele é um pouquinho maior. Tá. Parece uma ameixinha. É uma cerola jabuticaba. Isso, a cerolinha. Tem aqui no Brasil? Aqui tem. Ele é da Amazônia, na verdade. Tá. E é fácil de achar fruta? Não muito. É mais fácil achar o extrato do pó. Tá. Porém, ela é um pouquinho amarga, um pouquinho azeda. Então a gente sempre fala pra pegar o pozinho, misturar em algum suco, alguma coisa, ou fazer realmente em cápsula. Tá. Tá. Mas quem gosta... Agora, assim, em relação à vitamina C, a nível mundial, não existe nenhuma fruta que, pelo menos, se equipare a ela. Não tem. Sério? Não tem. É algo absurdo, assim. Em tantos gramas, assim, pouquinho, tem mais do que... A gente sempre compara 100 gramas. 100 gramas, tá. Você não fica muito perdido. Ah, é um grande, um pequeno. Então sempre 100 gramas pra, por exemplo, 100 gramas de morango ou 100 gramas aqui de salsinha. Tá. Salsinha crua costuma ter muita vitamina C. Tem uma média de 0,2 miligramas. Tá. 0,2 miligramas. O camu-camu em 100 gramas tem uma média de 2,5. Com a casca, pode ir até 6. Nossa. Gramas. É bastante. Não é miligramas. Grama em 100 gramas. Em 100 gramas da fruta. Caramba. É muita coisa. Moranguinho. Dá pra comparar com moranguinho? Moranguinho. Menos do que a salsinha. Então a gente vai diminuindo. 0,05. O suco de laranja, por exemplo. Que todo mundo fala, nossa, tem muito. Só pra ter um comparativo, 100 gramas de camu-camu, a gente fala camu-camu, camu-camu, equivale a 20 laranjas ou 30 limões. Que tá aqui. 30 limões. Você tem que chupar pra ter a mesma quantidade de vitamina C. Nossa, gente. Então o que a gente tem que pensar é, quanto que um ser humano precisa de vitamina C por dia? Todo mundo me faz essa pergunta. A gente tem que falar em miligramagem. Não tem como. Um adulto, existem as diretrizes do Brasil e as internacionais. Então a gente pega um pouquinho de cada e faz um meio termo, né? Um homem, média de 90 miligramas de vitamina C dia. Tá. Mulher um pouquinho menos, o homem precisa mais do que a gente, 75. Tá. Eu que estou gestante, eu vou junto com os homens. Eu vou pra 85, um pouquinho. E quanto que eu preciso consumir então de camu-camu pra eu ter essa quantidade diária? Se em 100 gramas eu tenho uma média de 3 gramas de vitamina C, um punhadinho que eu consomo. Uma punhadinha, já dá e passa. E já passa. Então assim, eu não preciso tomar tanto e assim, a quantidade de caloria vai ser reduzida, porque o suco de laranja já vai ter um pouco mais, né? Vem com a caloria junto. Vem com a caloria junto. Então, pra incluir um pouquinho no dia é perfeito. Não existe nenhuma fruta ainda a nível mundial que a gente tenha descoberto. Pode ser que venha alguma, né? Pode ser, pode ser. Mas até o momento. Não tem, é. Eu vou botar uma perguntinha do público e a gente já fala um pouquinho mais dessa quantidade e até da manipulação. Como então utilizar esse, já que a gente tem em pó, como utilizá-lo? Perguntinha na tela. Quem perguntou? Ah, pergunta ainda do Morosil. Renata, um beijo. É preciso receita pra manipular o Morosil? Minha pergunta agora pro Camu Camu ou Camu Camu é, o ideal é comprá-lo assim em pó e usar uma pitadinha, usar uma colherzinha ou manipular também? A gente não encontra ele assim? Ah, sim, encontra. 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 Tá, então esse não precisa manipular. Zona cerealista, pode comprar, não precisa manipular. Mas hoje muita gente manipula por conta da vitamina C. Então já manda em cápsula. E a gente fala tanto da vitamina C, né? É. Por que que eu preciso de tanta vitamina C? É verdade, por quê? A vitamina C em excesso, ela é tóxica. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Assim como a vitamina A, a vitamina E. Então em excesso, qual seria esse excesso? Ainda não é estipulado. Mas uma quantidade alta realmente é tóxico. Então por que que eu preciso dessa vitamina C? Primeira coisa, que eu acho muito importante, modulador de cortisol, que é relacionado ao estresse. Então é o nosso hormônio do estresse. Eu tô super estressada, eu doso o meu cortisol, sérico, salivar, tá altíssimo. Então a gente consegue melhorar isso. Imunidade, que todo mundo conhece, melhora realmente a imunidade. É verdade. E a questão também do metabolismo de lipídios, que também ajuda. Nas gorduras. Na gordura, a vitamina C é ótima pra isso. Então assim, um pouquinho de cada a gente tem dentro da vitamina C, que a gente consegue dosar no dia a dia, eu preciso disso no dia a dia. Ninguém pode ficar sem. O que que acontece se eu fico sem? Eu fico lenta, eu fico com aquela fadiga. Isso é o que mais a gente percebe. É verdade. Você tá consumindo isso, isso, a gente faz, né? A anamnese do paciente. Não. Tá faltando vitamina C, ele fica lento, dá muito sono. Não consegue trabalhar direito, as atividades. E olha que dica maravilhosa você trouxe aí pra gente hoje. Matendo suco. Morozio. Camu, camu. Não tem o que esperar. A resposta da manipulação, a gente conversa amanhã, que teremos médicos também aqui no programa. E deixa eu agradecer. Mari Chicarelli vai seguir a Mari. Telefone 2283-3907. 2283-3907, no Insta e no Face, Mari Chicarelli, dois L's e no final. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.